O meu quintal é uma mistura de oficina e colégio. O que mais, Matheus? É tudo, né, Matheus? E ateliê. E ateliê e pronto. Então, antes de trabalhar com o Matheus, Matheus estava dormindo ainda e eu já fazia alguns serviços aqui. Essa bagunça aqui, essa bagunça aqui explica. Eu já usei tudo isso aqui hoje. Maquita, furadeira, parafusadeira e outras ferramentas, ok? E depois fomos para ali com esse moço que está muito folgado aqui, pedindo água em vez de beber. Folgado, é todo oito para fazer webdesign. Sim, e reclamando muito. Agora ele me explicou, gente. É porque ele quer baixar uns programas aí que o computador não comporta. Ele quer um computador potente para baixar os programas. Se não dá certo, é só para eu me culpar talvez. Pior é que ele não me obedece. Eu quero culpar. Eu obedece enquanto eu estou em casa. Quando eu saio, ele fica brigando com o computador, ou querendo baixar esses programas. E tem muitas outras coisas que ele quer e precisa de muito dinheiro e ele, o paizinho dele é pobre. Né, Matheus? É isso, para você é de boa. Ah, mas pobreza não é ruindade, não. Falei que sou pobre. Não falei que sou ruim. Não falando de pobreza, não é falando de dinheiro. Falando de pobreza, é na alma. Ah, ô rapaz. Você é rico na alma. Ô rapaz. Tá bom. É o Bill Gates da alma. É o Bill Gates da alma. Gente, eu sou o Bill Gates da alma. Pronto.